Fala meus brothers, Johnny aqui nesse vídeo eu vou gravar, fazer dois itens T4 pra vocês. Vale a pena ou não vale a pena fazer item T4? Então deixa aquele like, let's bora! Começando mais um Diário do Guerreiro. Como eu tenho 44, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Vamos pegar aqui o anel, vai, vamos botar logo amarelo, hein? Um, dois, três, ó, brilhou, hein? Pegou dois, cara. Pegou dois de encantamento de novo. Ó! Opa, ali, ali, hein? Ali acho que queimou a sorte, hein? Ó! Seis. Ai, miserável. Mais seis. Vai, um, dois. Quebrou. Opa, agora sim, foi bom, hein? Quebrou. Ó, vamos tentar de novo a parada lá do item, do item normal, tá? Vamos pegar aqui, ó, fazer um item normal aqui, só pra testar. Vamos lá. Aprimoramento, vai com a amarela. Um, dois, três, quatro. Quebrou. Beleza. Bota aqui. Vai lá. Ô, filha de uma égua. Quatro. Quebrou. Sapeca. Opa! Pumba! Seis, velho. Ô, meu pai do céu. Vai, vamos tentar ainda, que ainda tem pedra pra tentar ainda, velho. Cinco. Vai! Minha mãe do céu, velho. Aí, aí, aí não pega um, velho. Caraca, ô, eu me melo, eu me... E ajuda nóis aí, o Imede. Ó. Sete. Seis, mano. Vai! Sete, hein? Seis. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar lá no navio. O pessoal tá dando ideia de trocar de mapa. Vamos lá, energia, isso aí. Energia positiva. Energia positiva pro mais oito, hein? Alô, Imede. Pelo menos mais sete. Vai! Pilar da mãe. Galera que tá chegando aí, regaça o like no vídeo, cara. Não deixa de dar o like, não. Vai! Vai! Puta merda, mano. Só tem treze pedras agora. Doze. E vai! Vai! Puta merda, cara. Pelo menos mais sete, né, Imede? Alô, Imede. Tô vendo que vai ficar mais cinco, hein? Ó. Tem que comprar mais. Ó. Compra, 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 compra. Acabou. A última pedra amarela. Última pedra amarela, mano. É a última? Puta merda! Veio na última, cara. Veio na última. Veio na última. Deixa eu ver o torso aqui. O torso tá seis. Caraca, quanto que tá no mercado uma pedra de aprimorante? 95, mano. É, vamos ver quanto tá o fragmento. Pedra mística. Vocês podem comprar a pedra mística e tá fazendo pedra amarela com ela. É, vamos ver depois quantas que são. Ó, tá 35. Tá 35. Cara, o cara tá vendendo 3 mil. Ó, ó. 0.35. Beleza. Você vai vir aqui em Bichon. Você vai vir aqui no Dampio. Pra ele criar a pedra pra você. Você vai gastar material pra fazer isso. Pedrinha amarela lá. É aqui no Dampio aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui são 100, mano. E duas vermelhas. Peraí, quanto que o cara tá vendendo? Peraí, quanto que o cara tá vendendo a outra lá? A outra que tá vendendo 95. Então vale a pena, mano. Você vai gastar 100k de Dark Steel, tá? Mas eu acho que vale muito a pena. Vou comprar 1.350. Vai dar 10. Você vai criar 10, 1 milhão de Dark Steel. E 3 milhões de prata lá. Beleza. Beleza. Se o que veio tradável, você guarda pra vender. Você vende o tradável. Os caras tão vendendo 95. Por que que você não vai vender? Ó, 3 tradáveis. Então você já recuperou o dinheiro, ó. 1 parte do dinheiro, né? Vamos lá. Mais 7, me made. Mais 7, hein? Vai. Filha da mãe. Vai. Ah, alguém tem alguma sugestão? É, continua. Tem que ser na mesma pegada, meu filho. Não tem muito mistério, não. É agora, hein? Ó. Na última de novo. Uh. 6. Mais 6. Ai, maldita. Maldita. Então vamos lá. Ah, de novo. Vem aqui. Pedra mística, mercado. A de 3, 3. É de 1, 1. 1, 1. Isso aí nunca é de mais. Não, tá louco, mano. Os caras têm pena do dinheiro dos outros não, mano. E o que vier tradável, eu vou vender. Vem 4º tradável, mano. Quem quiser que o Johnny compre mais aí pra fazer com vocês. Bota aí. Jogo da velha. Johnny gasta mais. Tem que dar like, pô. Dá like. Tem que ir, né? O YouTube recomenda os vídeos. Eu consigo, né? Gastar mais. Mas eu não vou dar, velho. Pimba. Vamos lá. Uh! 7! Uh! Deixa 7, mano. Deixa 7, cara. Deixa 7. Tá bom demais. Tá bom. Tá bom demais. Agora tem o encantamento. Faz o especial ou faz o normal? Ah, todo mundo ficou mudo agora, né? Não, não. Especial não. Você ainda precisa fazer a... É... Pois é. É cantar normal, ó. Vou botar aqui pra encantar 100 de uma vez, vai. Vamos ver. Não. Continua. É, vou sair desse mapa aqui, vai. Vamos lá pro Mirage, lá. Vamos pro navio, mano. O negócio é ficar no navio. Tá? Bíquota é tentativa e erro. Não tem mandinha, não. Às vezes tem umas mandinhinhas, né? Tenta quebrar ali. Encantar. Encantar. É automático, pô. Vai. Vamos lá. Ô, Luiz, e a dica pra chegar no navio? Qual que é? Pra chegar no navio? É. Isso aí fica pra outro vídeo. O Johnny vai fazer com ele. Isso aí fica pra outro vídeo. Caralho, como é que gasta a DS, mano? Gasta, gasta, gasta. Compra, compra, compra. Gasta a DS pra caramba, hein? Bota 50. Vamos ver. Senta o dedo no like aí e bota aí, ó. Jogo da velha. Johnny gasta mais. Pra ele poder fazer mais conteúdo aí pra vocês aí. Johnny gasta mais. Gastando. Johnny gastando. É. Johnny gastando. Fazer um novo conteúdo agora do canal. Johnny gastando. Cara, não vem um dourado, mano. Olha que doideira. O Johnny não tem paciência de pegar as coisas na salamandra que nem eu, ó. Tem que pegar na salamandra. Mas tá bom. É, não tá vindo nada. Eu vou mudar então, tá? Eu vou encantar agora o torso. Vamos lá. Vou botar 60 aqui. Vou colocar só pra colocar, tá? Mas, ó, vocês já podem ver que melhorou bem o PP, né? Melhorou bem o PP, cara. É porque tem hora que não vem encantamento. Vocês tão vendo que não vem um amarelinho até agora, mano. Tem hora que não vem. O que é que você faz? Para de se enxergar. Pega o melhor que vier e tá bom. O que que um pitusca não faz, hein? O pitusca agora ele tá ferrado. Aumento de probabilidade de atordoar. A resistência. Resistência. Ai, mano. Até eu acho que eu gostei desse aqui. Mas pode vir melhor. Tá bom? Então, galera, ó. Ficou 218.382. Né? Dá pra brincar. Já aumentou bem o badalho. Então deixa aquele like. Entra no nosso grupo do Telegram. T.mil barra canal do Johnny. Quer entrar em contato comigo? Tá e-mail. Lembrando. Vídeo aqui no canal. Sempre. Diário do Guerreiro. Todo dia. Tá tendo vídeo à noite também. Tudo mais. Deixa o like. Let's ir embora. Deixa o like pra você receber notificação. Pro YouTube entender que você quer ver os vídeos aqui do canal. E pra ele recomendar nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Valeu, gente. Valeu. 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 E aí